Bom dia, pessoal. Eu fiz um atendimento agora que foi muito bonito e eu vou relatar para vocês. Essa cliente, ela chega com uma reclamação da incapacidade dela de lidar com pessoas autoritárias. Então, no caso, a mãe, o chefe e por aí vai. E nesse movimento, então, eu uso as técnicas dela tentar sentir o que exatamente acontece quando ela está diante disso. E isso nos levou a um antepassado muito longe, ao tataravô dela materno, que era italiano e que viveu a ditadura do Mussolini. Lá, ela percebeu através da fisiologia do trauma no corpo dela, trouxe todas as informações de que ela não poderia ter autonomia, liberdade, porque senão ela teria ameaça de vida. Então, durante a sessão, ela consegue ressignificar essa percepção que a estrutura emocional dela herdou e copiou da mãe, de não entender por que ela não poderia ter livre escolha, liberdade para escolher, liberdade para ser autêntica. E é um trabalho, gente, transformador. Eu pergunto para você. Tem algo que é disfuncional na tua vida? Vem conhecer as constelações familiares, vem conhecer a terapia sistêmica.